Já inventaram, já mudeu o vulgo malvadão E também o Copa do PC A onda agora é A onda agora é Balança, balança, Glock Balança, balança, Glock Balança, balança, Glock Balança, balança, Glock Mete churro, filha da puta Vai, Calitão Quero dar pois a miga e da boca Vai, Calitão Quero dar pois a miga e da boca Vai, Calitão Quero dar pois a miga e da boca Fumando, vendendo, lucrando Fafurando, fiquendo da boca Bucanas é o pós-pande, quem não entendeu Passa a entender que o bravo no YouTube é ele DJ Fiquim, Fiquim é o bravo, tá ligado, velho? Vai, Calitão Quero dar pois a miga e da boca Vai, Calitão Quero dar pois a miga e da boca Vai, Calitão Quero dar pois a miga e da boca Vai, Calitão Quero dar pois a miga e da boca Já inventaram, já mudeu o vulgo malvadão E também o topa do bicho A onda agora é, a onda agora é Balança, balança, Glock, balança, Glock 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 Fumando, vendendo, lucrando, papurando, corros, amigo da boca Bulgando as águas de bandido, o plantão foi sofrido, então vamos bladar Ela quer um lance escondido, romance proibida, novinha tá louca Se descobrem que eu sou bandida, ela joga com força querendo me dar Vai calida, quer dar pois a mig da boca Vai calida, quer dar pois a mig da boca Vai calida, quer dar pois a mig da boca Vai calida, quer dar pois a mig da boca